Mais uma vez é sexta-feira, já são sete dias sem te ver Meu coração assim dói de tal maneira Vou passar mais um fim de semana sem você Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Já abasteci a geladeira, tá até a tampa de cerveja Tô acabando a faxina, já liguei o som no talo Que hoje a festa é na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina E não fique preocupado amor, a galera aqui é bem tranquila A minha mãe tá viajando, meu pai tá trabalhando Quem diria eu estaria estudando Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina Vai rolar, vai rolar, vai rolar, festinha na piscina